O verão chegou e com ele o aumento do número de acidentes com animais peçonhentos em todo o Brasil. Em Franca, no interior de São Paulo, uma infestação de escorpiões está tirando o sono dos moradores. Uma criança de 3 anos foi picada e infelizmente morreu. Foram os filhos da Tatiane, de 13 e 7 anos, que encontraram os escorpiões no quintal da casa. A sorte foi que eles chamaram por ela. Estava brincando no quintal e aí eles começaram a gritar e eu vim ver o que era e eles acharam o escorpião. Quer dizer, um perigo muito grande, né? Sorte que eles não tiveram a curiosidade de pôr a mão, de pegar, né? É, de pôr a mão, porque logo eu já falo, né? Se eu estiver brincando, vocês veem alguma coisinha diferente. Chama a mamãe, o papai, um adulto, sempre um adulto por perto. A Tatiane mora no Jardim Brasilândia, a poucos metros da casa, onde uma criança de 3 anos foi picada por escorpião no começo de dezembro. O pequeno João Gabriel chegou a ficar internado por vários dias na Santa Casa, mas devido às complicações da picada, não resistiu e morreu. Todos os dias, ao menos uma pessoa é picada por escorpião em Franca. Dados da Vigilância Sanitária apontam que de janeiro até agora, mais de 390 pessoas foram picadas por escorpiões em todos os cantos da cidade. 32 precisaram passar por tratamento. Aqui no Jardim Brasilândia, muitos moradores já encontraram escorpiões em casa. Por isso, eles tentam se prevenir de todas as formas. Nesta residência, por exemplo, olha o que a moradora fez. Colocou telas de proteção em todas as saídas de água, justamente para evitar que o escorpião faça uma visita indesejada. Dentro de casa, as proteções foram colocadas em todos os ralos. Uma forma de ficar longe de visitantes tão indesejados. Porque sempre a gente tem que proteger, né? Não esperar entrar primeiro.